De que vale tanta gente interessada De que vale tanta foto publicada De que vale tanta frase abençoada Se nem eu sei bem quem sou Toda hora chega conversa afiada No meu mundo isso tudo é palhaçada Tudo muito, mas no fundo tudo é nada Se nem eu sei bem quem sou Sei, tá tudo bagunçado em mim Mas a verdade é que eu Só preciso de amor E quem não precisa de amor Acredito no amor E quem acredita canta Se eu acredito no amor Se eu acredito no amor De que vale tanta gente interessada De que vale tanta foto publicada De que vale tanta frase abençoada Se nem eu sei bem quem sou Toda hora chega conversa afiada No meu mundo isso tudo é palhaçada Tudo muito, mas no fundo tudo é nada Se nem eu sei bem quem sou Sei, tá tudo bagunçado em mim Mas a verdade é que eu Só preciso de amor Só preciso de amor E quem não precisa de amor Acredito no amor E quem acredita canta Se eu acredito no amor Se eu acredito no amor Se eu acredito no amor Acredito Eu acredito Eu acredito no amor